E olha só que cantinho eu tenho pra você agora, o cantinho do cacau. Olha, realmente chocolate artesanal você vai encontrar aqui. A dona Carmen começou há 20 anos, né? Agora as filhas dando continuidade a esse trabalho que é muito bonito. Eles fazem peças aqui lindas, toca do coelho, casinhas, ovos mesclados de chocolate branco com chocolate ao leite. Tem muitas opções, até ovos de 6 quilos com cacho de uva. Uma ótima ideia pra você que quer presentear com bom gosto e com aquele saborzinho do chocolate caseiro aqui do cantinho do cacau. Eles fazem esse trabalho super especial pra você. Olha só, preço dessa toca do coelho, vem um coelho recheado de bombons e de ovinhos. Ela pode ser em chocolate branco ou preto. Tô saindo por quanto? 30 reais. 30 reais só! Essa toca do coelho e essa casinha também recheada de bombom pra dar água na boca. 20 reais você vai comendo a chaminézinha, depois come o telhado. É pra se deliciar mesmo. Ovos aqui. Esse de 600 gramas, dona Carmen, saindo por 12. 12 reais. 12 reais esse ovo. Tem outras embalagens muito lindas que eles fazem. Aqui, um ovo de 300 gramas saindo por 5 reais. Olha que promoção essa. Não dá pra perder de jeito nenhum. O trabalho que eles têm é maravilhoso aqui no cantinho do cacau. Caixinhas de bombons pra você presentear a professora. Olha que barato que sai. 8 reais só. 8 reais. É muito barato a qualidade. Olha os produtos, a embalagem, o cuidado que eles têm. Tem plaquetinhas, tem muito mais. Pra criança tem muita opção. Coelho, tem a toquinha, tem ovo. A gente fica com água na boca aqui. Eu queria mostrar tudo pra você. Infelizmente não dá. Promoção até domingo de Páscoa. Todos os dias eles ficam abertos das 8 às 22 horas. Na Rua Safira, número 100, no Jardim do Anino, em Diadema. Quais os telefones, dona Carmen? 445-2285-445-2429. Há 10 minutos do metrô Jabaquara, que em Diadema Fácil Fácil pegou imigrantes. Você já tá aqui pertinho, entra no pedágio. Certo. E agora, promoção também no cursos, né? No curso do Dia das Mães. Curso do Dia das Mães. Você ganha de presente, você leva pra sua casa o que você fez aqui. O curso mais a caixa, o presente que fiz por ter. Nossa, que demais. Esse lugar é maravilhoso. Água na boca, cantinho do cacau. Vem e compre pra família inteira. Aqui ninguém vai ficar sem chocolate. Certo?